O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas reduziu-se em 0,7% entre maio e junho de 2010. Esse resultado sinaliza alguma acomodação do índice na margem, já que o índice vinha evoluindo favoravelmente no mês anterior. O resultado de junho mantém o índice de confiança num patamar elevado em termos históricos, sinalizando que no mês de junho especificamente a indústria ainda mantém um ritmo de atividade bastante forte. A decomposição do índice de confiança entre as perguntas ligadas ao próprio mês de junho e as perguntas que refletem expectativas para os meses seguintes mostra que a situação atual em termos de demanda por produtos industriais, o nível de estoques apresenta a indústria num ritmo forte de atividade. Já as expectativas, aos poucos, vão se tornando um pouco menos otimistas. Na verdade, como a indústria já vinha melhorando muito desde o segundo trimestre do ano passado, depois do impacto da crise financeira internacional, ela foi retomando um patamar de produção parecido com o período anterior à crise e a confiança também foi se recuperando bastante. E agora o que nós notamos nesse segundo trimestre do ano e que há um movimento que há continuidade nesse mês de junho é que as expectativas, que haviam se tornado muito otimistas, o indicador, por exemplo, de expectativa para seis meses, para o ambiente do negócio de seis meses, bateu o recorde esse ano, o indicador de emprego entre março e abril chegou a um nível mais alto desde 1986, eram indicadores muito fortes. E agora uma convergência desses indicadores de expectativas, ou seja, o grau de otimismo com os meses seguintes é uma convergência para o patamar vigente no BN 2007-2008, claro que no período anterior à crise, ou seja, ainda são expectativas otimistas, só que esse otimismo vem se moderando um pouco nos últimos meses. É um indicador, o índice de expectativas, que tem que ser monitorado nos próximos meses para ver se ele continuar nessa tendência descendente, o grau de otimismo moderado pode se transformar numa expectativa neutra ou até em pessimismo. Mas isso é uma situação que nós ainda não estamos. No momento, a situação é de nível de atividade forte com expectativas moderadamente otimistas. Em relação ao nível de utilização da capacidade, em junho houve novo aumento de 0,6 ponto percentual, o nível de utilização aumentou de 84,9% para 85,5%. Esse é mais um indicador que sinaliza a continuidade do ritmo forte de atividade da indústria no mês de junho. Ao longo do ano de 2010, nós estamos notando que o nível de utilização continua aumentando, mas há taxas na margem inferiores às vigentes no segundo semestre do ano passado. No segundo semestre de 2009, o NUCI, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria, estava aumentando cerca de 0,7 ponto percentual ao mês e esse ano está aumentando algo em torno de 0,3, menos da metade na média dos acréscimos mensais do NUCI. Esse acréscimo mais moderado do NUCI, ele tem uma relação maior com o início da entrada de alguns investimentos. A indústria acelerou bastante os investimentos no segundo semestre do ano passado e agora, embora a produção, a desaceleração da produção seja bastante modesta, a indústria mantém o ritmo de atividade bastante forte, o NUCI vem, os acréscimos ao NUCI têm sido mais moderados. Para os próximos meses, a situação ainda é incógnita, nós vamos ter que monitorar, uma vez que cada vez mais nós teremos a chegada, a realização, a transformação dos investimentos que vêm sendo realizados em capacidade produtiva e a evolução do NUCI vai depender aí da velocidade e caso ocorra no horizonte de curto prazo, essa desaceleração que o índice de expectativas pode estar começando a sinalizar.